Está chegando ao fim um dos anos mais difíceis da história do país. O ano em que muitos estados brasileiros sofreram com salários atrasados, com desemprego e com graves problemas sociais. Em Santa Catarina, a crise também chegou. Mas aqui não recuamos. E com muito esforço e responsabilidade, terminamos o ano de cabeça erguida, com os serviços públicos funcionando, os salários rigorosamente em dia, grandes obras em todas as regiões e o menor índice de desemprego do país. 2017 chega com enormes desafios e muitas cicatrizes para curar. Mas os catarinenses saberão, mais uma vez, superar todos os obstáculos. Afinal, aqui é Santa Catarina. Uma mensagem de fé e de esperança do governo do Estado.